Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos almoçar gente, olha só meu almoço de hoje, macarrão com salsicha, isso mesmo, macarrão com salsicha, com bastante queijo ralado por cima. Vocês estão servidos? Vamos almoçar, vamos comer gente, esse vai ser o almoço de hoje, vim aqui compartilhar com vocês, espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Vamos comer. Ó, vocês são servidos? Hum? 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 Muito bom, gente. Maravilhoso! Uma delícia Quentinho Quem de vocês gosta de salsicha? Hum? Vai Hum? 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 vocês já almoçaram o que vocês estão fazendo aí quinta-feira né gente quentou a semana passou voando né esse aqui é aquele macarrão mais grossinho sabe que tem um furinho no meio eu não sei o nome dele assim acho que é macarrão com furo né se alguém souber aí deixa nos comentários vocês sabem que tipo de macarrão é esse que tem furinho no meio humm humm eu falei pra vocês ontem que é que tava muito quente né gente muito quente, muito quente mesmo que pra dormir a noite foi difícil mesmo no estilador ligado mas muito quente quando foi hoje o tempo mudou tá tudo nublado lá fora eu liguei até o ring light porque na cozinha aqui a iluminação não é muito boa tá por isso que eu liguei até o ring light pra fazer vídeo pra vocês porque isso vai ficar muito escuro humm bastante muito bastante queijo ralado minha pimenta tá pegando aqui humm o tempo mudou gente eu acho que vai chover muito bom nossa macarrão macarrão salseita muito bom né humm quero mandar uns beijinhos hoje pra Maria Bolfinho Ceará um beijo pra você que ela pediu beijo Janaína Jane um beijo pra você Maria Araújo é lá de feira de Santana um beijo um beijo pra todos vocês e um beijo pra todos vocês gente do canal tá muito obrigada novos inscritos também um beijo um beijo gratidão esse macarrão é bom um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo Vamos lá. Vamos lá. Que vontade de repetir. Mas não pode. Está muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixa o like de vocês, gente. Não esquece de assistir o vídeo e deixar o like, tá bom? Por favor. Ajuda muito o canal, tá? Compartilha se puder. Se inscreva se gostar desse tipo de conteúdo, tá bom? E é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ficou todos com Deus, tá bom? Um beijo, um cheiro no coração de cada um de vocês, tá bom? Tchau. Tchau.